As vezes falo sem pensar, aquele dia foi assim Nem sempre acerto a minha escolha Estamos certos sem mudar contra aquilo que ficou dentro da nossa memória O tempo passa devagar, mas nunca para de correr Não haverá mais desculpas pelo que eu vou fazer Vem sua vontade de mudar, sua vontade de crescer Deixar tudo para trás agora sem porquê Se for, sem perguntar porquê Sem nem querer saber Sem gente pra mostrar Se for, vou procurar você Espero nunca encontrar Assim vai ser bem melhor Se for, vou procurar você O tempo passa devagar, mas nunca para de correr Não haverá mais desculpas pelo que eu vou fazer Vem sua vontade de mudar, sua vontade de crescer Deixa tudo para trás agora sem porquê Se for, vou procurar você Para não me encontrar Assim vai ser bem melhor Se for, vou procurar você Se for, vou procurar você Eu não vou me preocupar em vão Mesmo assim Sem você Caminhar Sem chances pra voltar Ah, 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 ah Oh, oh, oh Oh, oh, oh